Fala aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos conferir uma parafusadeira modelo 3.6V, na verdade esse vídeo é um unboxing review dessa máquina. Vamos fazer vários testes para não ficar nenhuma dúvida. Se você gostar do conteúdo, não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu hype, que isso ajuda bastante nas recomendações do YouTube. Não esqueça também de se inscrever no canal, beleza? Bora para o unboxing! Bom pessoal, esse é o pacote que vem, essa parafusadeira e ela já está dentro do remessa conforme, não teve taxa adicional, somente a taxa no momento da compra. Esse kit completo que vem, essa caixinha aqui, tem um manualzinho de instrução dela e esse kit completo que vem a parafusadeira com todos esses acessórios, ele está na faixa aí de R$180, R$190 mais os impostos. Essa caixinha, ela é uma caixinha toda plástica, mas é uma caixinha muito bem feita. Para você abrir ela, tem essas duas aleitinhas aqui que você levanta e ela já destrava. Tem um apoio aqui da parafusadeira que não deixa ela ficar balançando ali dentro. O cabo USB está solto ali, mas a parafusadeira e os bits estão todos muito bem fixados, muito bem apoiados. Aqui dentro nós temos esse prolongador de bit, o encaixe dele é o encaixe de 1 quarto ou 6.35 mm. No lado de cá nós temos esse bit mais longo, PH2. Todos esses bits são niquelados, esse tratamento cromado aqui nele é um tratamento anticorrosivo. E aqui nós temos várias ponteiras, desde ponteira fenda, ponteira pouso e drive, Phillips que vai do PH1, PH1, PH2 e PH3. Tem algumas ponteiras torques que tem esse furo central, que é o modelo torques de segurança. Temos aqui algumas ponteiras quadradas e também algumas ponteiras do tipo Allen. E o principal aqui que é a nossa parafusadeira. Essa parafusadeira é da marca Delli. Eu já comprei algumas tesouras dessa marca aqui e gostei bastante. Toda essa parte cinza, ela tem a impressão de ser até um alumínio, mas é plástica. Essa parte aqui da lateral, daqui e daqui, tem a textura emborrachada e ela tem um grip na mão aqui muito bom. Você tem uma pegada aqui boa sem risco nenhum de escorregar. Aqui nós temos o controle de rotação, no caso horária e anti-horária, ou no caso para apertar e desapertar um parafuso. Aqui na frente nós temos quatro LEDs para a iluminação da área de trabalho. E aqui o encaixe com o modelo 1 quarto e ele é um encaixe magnético. Tem um ímã ali dentro que faz a fixação do bit. É um ímã bem forte e o bit só vai sair daqui mesmo se você puxar ou se ele ficar preso no parafuso. Aqui na parte de trás nós temos a entrada para carregamento, uma entrada do tipo C e um local para você colocar uma fitinha, tipo aquelas pulseiras de segurança ou uma cordinha para você pendurar ela. Aqui em cima nós temos os níveis de controle de torque onde tem três níveis e ele sobe e desce. Ele não vai para o máximo e depois já pula para o mínimo de novo. Ele sobe, do 3 ele já vai para o 2 e 1, 2, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Se ela estiver aqui no controle de torque e você esperou o LED apagar, se você pressionar e segurar ela vai indicar o nível de bateria. O manual dela é todo em chinês, mas nessa parte aqui tem algumas especificações técnicas que apenas por aqui você já dá para você ter uma noção do que é. Ela tem uma bateria de 5 volts, 2 amperes, pelo menos no manual indica ter 300 rotações por minuto e um torque máximo da rotação dela aqui de 5 Nm. O resto aqui só jogando o Google Translate aqui para fazer essa tradução, mas é um manual bem simples, só com algumas especificações técnicas. Começando pelo teste de rotação, ela não tem controle de rotação, você pressionou aqui ela já vai ligar na velocidade máxima. O tacômetro ele já está setado para baixa rotação, 300 rotações, é uma rotação baixa considerada. 295 rotações, está praticamente dentro do informado no manual. E agora vamos ver essa questão aqui do controle eletrônico de torque dela. Nessa parte do controle de torque, eu vou colocar até esse tronco aqui mesmo que a gente sempre tem usado aqui no canal, só para a gente ter uma base de referência. Vou pegar um local que não tenha perfuração ainda. Vou começar com o torque mínimo dela e em cada um dos níveis eu vou colocar três parafusos de 4x25mm, só para a gente ter uma referência se ela tem uma boa precisão. Vamos lá, torque mínimo. Ah, um detalhe, o bit não é magnético, tá? Aí se você quiser um bit magnético, você pode ter a opção de comprar, desde que ele tenha o formato de 1 quarto, o encaixe de 1 quarto, ou então utilizar aqueles adaptadores magnéticos para magnetizar a ponta do bit. Vamos lá. Torque nível 1. Vou colocar mais no canto aqui. Parou aqui. Mais uma vez, ainda no nível 1. Parou também. Aqui ó, a questão do bit. Esse bit, esse bit, ele até pulou ali, ele tem o encaixe perfeito no parafuso PH2. Aí é aquela questão, ele pode agarrar no parafuso e sair aqui do encaixe magnético. Parou também no nível 1. Agora colocando no nível 2. Parou aqui. Mais uma vez. Parou aqui também. E agora colocando no torque máximo. Desarmou aqui. Quase que colocou o parafuso completamente na madeira. E essa é uma madeira bem seca, pessoal. Esse parafusamento aqui, querendo ou não, é um parafusamento pesado para esse tipo de máquina. Isso daqui é só para a gente ver a diferença que é em cada um dos níveis de torque eletrônico dela. Esse daqui, ela cravou um pouco mais. Você vê que a máquina acaba dando uma sofrida para colocar esse parafuso até o final. Esse daqui, a madeira começou a querer rachar mais. Essa parafusadeira, apesar de ser compacta, ela tem uma boa força de rotação e você vai conseguir desmontar parafusos mais pesados, vamos falar assim, né? Pela questão dela ter força de colocar esse parafuso completamente. Aí você tem que ter cuidado. Se ela estiver no torque máximo e for parafusos em plástico, você pode acabar espanando o parafuso dependendo do comprimento dele, do diâmetro que ele tiver ali no equipamento. Só para remover os parafusos aqui completamente agora. Tirou tranquilo. Ah pessoal, e um detalhe, que ela está com a carga que veio de fábrica. Eu não coloquei ela para carregar, ela ainda está praticamente com a carga completa aqui da bateria. E uma coisa que eu acho bastante interessante nesse tipo de máquina, ela me parece ser motor brushless. Eu tentei desmontar ela, eu removi a tampinha aqui, mas só sai a tampinha e não tem, pelo menos eu não achei mais o que desmontar nela aqui. Aí eu preferi não arriscar para não danificar. Uma coisa que eu acho interessante nesse tipo de máquina é a questão da bateria, que mesmo ela com a bateria praticamente esgotada, ela tem uma queda de desempenho muito pequena, até a bateria esgotar completamente. Só para a gente ter uma questão de percepção da iluminação dela. Vou apagar a luz aqui da oficina. E essa daqui é a iluminação da parafusadeira. Repara que ela praticamente não dá sombra em volta aqui do bit. Fica muito bom de trabalhar com a própria iluminação dela em um local que você tiver pouca luminosidade. Espera ela apagar aqui. Já dá para vocês terem uma noção também do tempo que o LED dela fica aceso. E aí, agora apagou. Só para ver aqui quanto tempo mais ou menos que ele vai ficar aceso. Eu contei aqui, pessoal, mais ou menos 15 segundos. Depois eu coloco aí na edição, só para a gente confirmar. Uma situação que eu uso uma máquina dessa daqui, semelhante a essa, mas com controle mecânico de torque, sempre que eu faço a abertura de algumas máquinas aqui no canal. E eu apertei essa daqui no torque nível 3 daquela outra máquina que tem aqui no canal. Só para a gente confirmar aqui, ela está no torque mínimo. Vamos ver se ela vai pelo menos girar um pouco mais o parafuso. Vou até colocar uma fita crepe aqui nos bits. Dessa forma aqui, se o bit girar, vocês vão conseguir ver se teve rotação ou não. Todos esses parafusos eu apertei com a outra parafusadeira dessa que tem torque mecânico. Vamos lá. Já parou aqui bem no comecinho. Essa daqui ela nem chegou a girar, já desarmou também. Essa daqui é a minha mão que escorregou. Desarmou também. E desarmou também. Ficou com um torque muito semelhante ao torque nível 3 da outra parafusadeira. Vamos ver nesses parafusos maiores aqui da frente. Torque muito semelhante, pessoal. Vou desapertar ele e colocar até o final. Tirei o parafuso completamente e vou apertar agora. Foi tranquilo, parou sem eu tirar o dedo do gatilho. Vou chegar aqui mais perto para vocês verem. Tirei o parafuso completamente. E agora... Ah, e um detalhe, pessoal. Parafuso menor do que esse daqui, para vocês terem uma referência aí na minha mão. Parafuso menor do que esse, eu já não aconselho você deixar ela no torque da máquina. Pode ser que o torque dela espane o parafuso, dependendo do material que você estiver fixando. Estou pressionando o botão aqui e ela já parou. Se eu tirar aqui, ela fica piscando o LED aqui da frente, indicando que ela já chegou no torque especificado aqui no botão. Bom, pessoal, então está aí mais um modelo de parafusadeira aqui no canal. Dessa vez uma parafusadeira 3.6 volts com iluminação frontal, que foi até sugestão de alguns de vocês para trazer uma máquina desse tipo com iluminação frontal. E o que eu vejo nessa iluminação frontal é que ela faz muita diferença, principalmente para quem trabalha com eletricista. Essa questão de montagem de quadros, montagem de tomadas. Isso daqui, se você estiver fazendo montagem em um local que não tem energia ou que a energia esteja desligada, essa iluminação frontal aqui vai fazer uma diferença muito grande. E é uma máquina pequena, forte, ela tem bastante força, até mais força do que aquela outra parafusadeira mecânica. Em contrapartida, o torque mínimo dela é um pouco mais forte do que o torque mínimo da outra parafusadeira. Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. O link para a compra dessa parafusadeira está na descrição. Não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu hype, se inscreva no canal também, que ajuda bastante. Vou ficando por aqui e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!